O Paulo Capelli, no Merdópolis. Tensão Lula-Lira destravará pedido de impeachment. Avalia oposição. Para a deputada Bia Kicis, aumento da tensão entre Lula e Lira, vice-versa, ajudará a destravar pedidos de impeachment protocolados na Câmara. Para deputados da oposição, o aumento da tensão entre Lula e Arthur Lira contribui para destravar pedidos de impeachment protocolados na Câmara. Desde janeiro, oito pedidos de afastamento do petista foram registrados na Casa. Cabe exclusivamente ao presidente da Câmara dar andamento a esses pedidos. A fúria de Arthur Lira pode significar o início da queda de Lula, afirma Marcos Feliciano. É possível que o aumento de tensão destrave os pedidos. Não só pelo distanciamento entre ambos, mas pela postura que Lula vem adotando desde que voltou ao poder, diz Bia Kicis. Por exemplo, aqui nós temos alguns pontos que nós temos que parar e fazer uma análise. O Lula, muitas pessoas acreditam que o Lula tem o STF, Lula tem em todo mundo. Tem pessoas que acreditam que Lula manda em todo mundo. E essa pessoa está arredondamente enganada. O Lula tem uma oposição globalista muito forte e ele está passando dificuldade por isso. Eles tentaram intimidar o Lira. Quando bateram de frente Lula e Lira, tentaram intimidar o Lira, tentando até fazer o Lira réu na Suprema Corte. Aquele momento ali foi um momento de super tensão, porque nós observamos o seguinte. Se Lira se tornasse réu, poderia cair da Cama dos Deputados e seria uma grande derrota globalista. Estaria comprovado que Lula tem um poder sobre eles. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, Alexandre de Moraes rasga a investigação de Lira, dando um recado forte ao Lula de que quem manda no Brasil hoje são os globalistas. O Lira recebeu uma carta branca. Ele recebeu luz verde. Lira, a gente está contigo. Basicamente foi isso que aconteceu. Nós estamos contigo. Lula escolhe o Zanin. O Zanin, que muitas pessoas estão dizendo que é a pior coisa do mundo, é o capeta na terra, blá, 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 blá. Todas as pesquisas que a gente tem feito sobre o Zanin têm mostrado que o Zanin vai ser um tiro no pé do próprio Lula. Que o Zanin não vai ser um esquerdista amigo do Lula. Muitas pessoas estão dizendo que o Zanin vai ser melhor do que o André Mendonça e Cássio Nunes. Olha só. Temos que analisar mais coisas ainda. Mas tudo indica que o Zanin vai ser o maior tiro no pé do Lula. As pessoas estão pensando. Vai tirar um tremendo aliado do Lula e vão colocar o Zanin. O Zanin pode ser o maior tiro no pé que o Lula já teve. Olha. E muitas pessoas acreditam que não foi escolha do Lula. O Lula foi forçado a colocá-lo. Porque quem manda são os globalistas. O Lula tem que obedecer. É mais ou menos isso. O sistema manda e Lula obedece. Mais ou menos isso. Porque o próprio PT não gosta do Zanin. Quem tem gostado do Zanin é a galera evangélica. São os pastores que têm gostado do Zanin. Então a gente fica meio confuso. Peraí. Então o Zanin não presta porque o Lula escolheu. Sendo que o PT não quer o Zanin, mas os evangélicos querem. É um meio confuso, no mínimo. É meio confuso. Mas a realidade é que o Lira tem todo o poder. Então nós temos aqui dois alfadogs. O Lula é um alfadog, pensa que manda em tudo. E do outro lado você tem o Lira, que é o alfadog querendo tomar o poder. É uma briga pelo poder. Isso é bom para cada um de nós. Que eles briguem mais. Porque essa briga, esse ódio, pode sim, concordo com os deputados, fazer com que o processo de impeachment entre em vigor. É o que a gente quer. A gente quer que eles briguem. Entendeu? A gente quer que eles briguem. Vamos lá. Vamos continuar aí. A parlamentar é uma das signatárias do pedido de impeachment. Protocolado em março, após a declaração de Lula, que pôs em dúvida a operação da Polícia Federal contra criminosos que planejavam matar Sérgio Moro. O pedido de impeachment mais recente foi protocolado pelo deputado Sanderson e tem como base titulares de Lula envolvendo o ditador Nicolás Maduro. Olha, isso aqui é importante, né? Porque essa aqui eles colam com a próxima matéria que eu vou mostrar para vocês. Aqui ele colocou as duas matérias novas, que é o novo pedido de impeachment. Vamos lá. Novo pedido de impeachment de Lula é apoiado por 48 deputados. Pessoal, são 48 deputados. 48. Nós precisamos de 342 assinaturas, 342 votos para que Lula seja impeachment. O novo pedido de impeachment de Lula, protocolado na Câmara pelo deputado federal Sanderson, recebeu 47 apoios, a maioria adesão desde janeiro. 47 deputados aderiram ao pedido de impeachment de Lula, protocolado por Anderson. É o maior número de apoios para o afastamento do presidente desde o início do mandato do petista. Em março, a oposição havia protocolado um pedido de impeachment com 33 assinaturas. 33, 48. O que eu falei para você, quantos pedidos de impeachment nós precisamos, nós fizemos contra a Dilma? 68. Então vamos dizer que de 33 pulou para 48. Estamos falando aí de 15 pessoas a mais. Digamos que no próximo, em vez de 48, seja 50 e pouco. Aí o outro seja 70 e pouco. Aí o outro passa de 100. Aí o outro chega a 200. É assim. Então você não pode ser esse pessimista de que você vê um pedido de impeachment e você é o primeiro negativista a gritar. Não vai dar em nada. Porra, você está torcendo para o Lula? Cara, dá raiva de pessoas assim. Me desculpa. Mas eu fico o pé da vida. Porque parece que tem gente que só torce contra. Está sempre torcendo contra. Ah, não vai dar em nada. Aí o outro... Não vai dar em nada. Porra, vai ser negativo assim lá no Berereu? Porra, pelo amor de Deus. Então se é para escolher um lado, escolhe o lado bom, porra. Ah, não vai dar em nada. Claro que está dando em alguma coisa. É claro que está dando em alguma coisa. O problema é que um pedido de impeachment não vai impeachment o cara na hora. Mas aquilo ali está colaborando, está crescendo, está aumentando. É uma bola de neve. Impeachment é uma bola de neve, pessoal. Começa com um. E vai aumentando, 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 aumentando. E chega um ponto que quando todas as coisas, todas as peças do quebra-cabeça encaixarem, acontece. Entendeu? Até então não vai acontecer. Mas todos os pedidos são positivos. Os pedidos são positivos. Temos que parar com essa negatividade na direita. Pô, estou cansado de ver, nego. Pô, qualquer coisa, qualquer boa notícia que você bota, ele é o primeiro a gritar. Não vai dar em nada. Vai dar em pizza. Vai dar em sorvete. Vai ser negativo assim lá na casa do caramba, pô. Cara, eu não aguento essas coisas não, entendeu? O novo pedido de impeachment foi motivado pelo convite feito por Lula ao ditador venezuelano Nicolás Maduro. Acusado pelos Estados Unidos de narcoterrorismo e também pela indicação de Cristiano Zanin. O advogado pessoal do presidente, o Supremo Tribunal Federal. O signatário do pedido de impeachment, veja a lista embaixo, afirma que ambas as condutas teriam confirmado como crime de responsabilidade. A abertura do processo de impeachment precisa ser avaliada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Parlamentares da oposição acreditam que os atritos entre Lira e o governo federal contribuem para que a ação venha a ser instaurada. Até o momento, porém, o presidente da Câmara não deu sinais de que desengavetará o processo. Então o que a gente tem que entender? Nós temos que entrar na ciência política. E o que é ciência política? É você ter o entendimento do que é necessário para o impeachment. Então todo pedido de impeachment é bom, vamos bater palma. Mas ninguém será intimado com um pedido, entendeu? São vários pedidos de impeachment, vários processos, várias coisas. Por exemplo, nós agora precisamos ter uma maturidade política para juntar a direita. Sem a direita estar junta, sem nós irmos às ruas, sem um caos econômico, o impeachment não vai acontecer. Então o pedido de impeachment é uma das peças do tabuleiro, uma das peças do quebra-cabeça. É uma das peças. Nós precisamos de mais pedidos de impeachment, depois precisamos que haja um caos financeiro, precisamos que o Lula continue fazendo suas cagadas e depois precisamos que a direita não venha entrar no orgulho, porque existe o orgulho de não ter entendimento político, sair do pragmatismo e acreditar ah não, mas o MBL eu não vou andar junto com o MBL, ah eu não vou andar junto com o Dallagnol, ah eu não vou andar junto com... Se a gente começar a ficar nisso e cair nessa divisão plantada pela esquerda, não vai ter o pedido de impeachment, não vai ter impeachment. Por quê? Porque nós não temos ainda todas as peças se encaixando. Então o pedido é importante, o caos que o Lula está fazendo é importante para o impeachment e também muito importante seria o pessoal ir às ruas, o povo ir às ruas para o impeachment do Lula, o fora Lula, como houve o fora Dilma, precisamos do fora Lula. A única maneira do fora Lula acontecer é se a direita conservadora, eu e você, Raiz, nos unirmos com a direita limpinha. Não adianta, não existe outra fórmula do bolo, existe a receita do bolo. A receita do bolo diz que para Lula ser impeachment, nós teremos ir às ruas juntos. Fala meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil, já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar, você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. 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 Obrigado.